Ei, Edi! O que vamos fazer hoje? É o dia! Chegou o dia! Você também! Tchau, tchau! Então eu paguei pelo passeio de helicóptero e Edi está pagando para o táxi. Eu aceito isso! Vamos voltar a alguns milhares de anos atrás, onde aqui, nesse território atrás de mim, todo esse mar no Atlântico Norte era puro gelo. Até que os vulcões começaram a ficarem ativos, as placas tectônicas começaram a se mexer e terra começou a brotar. E assim o território da Islândia foi formado ao longo de milhares de anos de atividade vulcânica. Então quase todo o solo do país é um solo vulcânico. E por muito tempo a Islândia se desenvolveu totalmente separada do restante do mundo. A natureza, depois os primeiros exploradores chegaram por aqui, os vikings se estabeleceram. Mas essa história eu já conto num vídeo especial sobre a Islândia. Vou colocar o cartãozinho aqui em cima. E uma das coisas que eu queria muito fazer quando a gente confirmou a nossa vinda para cá era justamente ver um vulcão de perto, que eu nunca vi. Uma coisa que a gente não tem no nosso país, né? Tem umas opções de a gente ver vulcões que não estão ativos passeiros por terra. E aqui em Reykjavik, alguns meses atrás, agora no meio de 2021, um dos vulcões voltou a ficar ativo e começou a despejar muita lava por aqui e fumaça e fogo. Não foi tanto como um outro vulcão que cerca de 10 anos atrás causou um maior caos aqui no espaço aéreo europeu. Não foi tanto assim. Mas ainda assim ele está muito ativo. Tem duas opções de você chegar lá a partir daqui do centro de Reykjavik. Vocês podem pegar um tour de cerca de 40 minutos. Depois caminhar mais 40 minutos para chegar até mais próximo do vulcão e ver a lava. E depois todo o caminho de volta. Então o passeio inteiro dá quase cerca de 5 horas mais ou menos. Para o nosso tempo disponível de tripulante, nossas olhinhas de folga, estava muito apertado. Então qual outra forma que tem como chegar lá? Se não for por terra, é pelo ar. Então hoje a gente vai de helicóptero. Tem várias operadoras locais que oferecem esse passeio, esse voo pelo vulcão. A gente escolheu a Nordflug. Que foi recomendada pelos turistas do navio que já fizeram aqui nos últimos dias. E aprovaram e gostaram muito. E a gente decidiu fazer com eles. O preço é bem salgado. Mas olha, tem que levar em conta que a Islândia é um país muito caro. E esse é um passeio naturalmente caro em qualquer lugar, né? Mas aqui custou mais de 44... Agora esqueci até o valor aqui. Peraí, peraí. 49.400 kronos daqui da Islândia. É o que no câmbio de hoje dá mais ou menos quase 400 dólares. É caro, galera. É caro. Espero que valha a pena, né? Para a gente realizar mais esse sonho de ver um vulcão de perto. Tivemos que desembolsar essa grana pesada aí. Mas quem converte não se diverte. Então vou levar vocês pra ver lá de cima agora. Tô certo pra não chover. Já dá pra ouvir as hélices, ó. Olha a aeronave que a gente vai usar. Airbus EC-130. Para os apaixonados aí em aviação, está ali esperando por nós. Aqui. Você está pronto? Sim. Vamos! Vamos! Gente! Olから的. Não pode estar graja com os céus. Talvez em casa já tenha, né? É isso aí. Não pode fazer isso. — Já. Nestor no justify. Feito para iniciativas, Música 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 Tudo começou com uma fissura de onde brotava o líquido incandescente e uma nuvem de fumaça causada pela liberação de gases. Em seguida, mais nove fissuras se abriram, expelindo a lava que se desdobra como uma onda em câmera lenta e chega até a costa. Por volta de setembro, a erupção parecia estar perdendo intensidade, mas voltou a ganhar força em uma das crateras que mede 334 metros. Então, podemos dizer que demos sorte. Música 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 Só para explicar melhor para quem chegou por aqui agora, nós inauguramos o navio dois meses atrás no verão islandês. Agora o verão já acabou, o inverno chegou e já está ficando frio, tempo chuvoso, chegou a hora de partir. Hoje estamos zarpando pela última vez do porto de Reykjavik, daqui da capital da Islândia. Ainda temos algumas paradas na Islândia antes de seguir para os próximos países. Música Obrigado Islândia, muita emoção deixando o país para trás, onde inauguramos o navio, onde voltamos a navegar com o passageiro, onde retomamos os nossos trabalhos e experiência incrível estar aqui e agora é hora de partir para os próximos países, né? O que tem pela frente? Ilhas Faroé, Escócia, Inglaterra, Portugal, Espanha, França e a gente vai levar vocês conosco, hein? A gente se vê no próximo episódio de algum outro país. Vamos celebrar esse mundão? Música 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 Música